É século XXI, putaria é o extremo, solta aquela nova bolada Quero ver tu sensualizando, quero ver tu sensualizando Senta na piroca maluca, senta na piroca maluca Segura minha piroca maluca, bota ela na boca e chupa me fazendo causar Sei que tu gosta de adrenalina, eu por baixo, tu por cima, tu sentando na pica Por novinha, cheia de manhã, vim se para de ingressinha Joga buceta pra baixo, joga buceta pra cima Joga buceta pra baixo, joga buceta pra cima É século XXI, putaria é o extremo, solta aquela nova bolada Quero ver tu sensualizando, quero ver tu sensualizando Senta na piroca maluca Segura minha piroca maluca, bota ela na boca e chupa me fazendo causar Sei que tu gosta de adrenalina, eu por baixo, tu por cima, tu sentando na pica Por novinha, cheia de manhã, vim se para de ingressinha Joga buceta pra baixo, joga buceta pra cima Joga buceta pra baixo, joga buceta pra cima É século XXI, putaria é o extremo, solta aquela nova bolada Ele não vai ser o J.R.R.O.N.C. Bora pra pôr o J.R.R.O.N.C. Ele não vai ser o J.R.R.O.N.C. Aqui parece que vai ter quatro, mas vai ser louco, meu irmão